Olá a todos, hoje estamos aqui para responder à tag fim do ano, neste caso 2017. Na verdade acho que ninguém me tagou assim diretamente, pelo menos que eu me tenha percebido, mas acho que sou a única pessoa no booktube que ainda não respondeu a esta tag. E ela é simplesinha, são só 6 perguntas, por isso vamos lá a isso. Então, primeira pergunta. Há algum livro que você começou este ano e que precisa terminar? Não, só mesmo aqueles que eu estou a ler agora é que quero terminar, mas isso é de terminar, de certeza. Houve três livros que eu comecei este ano e que não vou terminar, e sim, que é o primeiro da trilogia milénio, que eu comecei, mas vi que não estava na altura e quero ler para o ano. O Dom Quixote, que também comecei, também não estava, a leitura era assim algo complexo, com muito vocabulário, como a casa, a outra casa de Ramires, sinceramente. Com muito vocabulário novo, assim, um tema muito diferente, e portanto, também não estava a fluir tão bem, vai para o ano que vem. E aquele livrinho que eu já vos falei em várias leituras do mês das competências do bebê, porque estou só mês a mês, portanto, aquilo vai até ao um ano, se não estou a erro, só há de durar até julho do ano que vem. Dois, e esta pergunta é um bocado escovida. Você tem um livro autonal para a transição para o fim do ano? Isto dá-me a entender que tem a ver com aqueles livros que nós associamos a épocas do ano, os livros para ler no inverno, os livros para ler no verão, e se há aqui algum livro autonal que faz a transição. Foi isso que eu percebi. E quanto a isso, a minha resposta é não, porque eu, a mesma, livros assim, claramente de verão e de inverno, eu não costumo fazer grande distinção. Sinceramente, até faço cada vez mais, cada vez tenho mais atenção a que tipo de livros é que, se calhar, me sabia bem em determinada altura, porque normalmente não é uma coisa muito consciente. Eu pego no livro que me apetece ler, mesmo se, à partida, associávamos mais ao verão ou ao inverno. Estou a começar a ligar mais a isso, mas não muito. E, portanto, não, não tenho um livro de transição do autor, muito menos do autor. Pergunta número 3. Existe uma nova edição, um lançamento que você está esperando? Não. Eu é raro, muito raro, ou nem me lembro disso acontecer. Esperar por novidades ou algum livro que esteja para sair e que esteja para ler. E se talvez pudesse acontecer com séries, só que eu, mesmo as séries, só começo a ler quando já estão os livrinhos todos publicados, porque eu não quero correr o risco de ficar sem o final. De acontecer alguma coisa ao autor, a gente sabe. A gente cai na rua, te peça numa pedra e... Não, não, não. Só com a garantia que os livros já estão todos a que eu começo a ler. Por isso, não espero para novidades. Quais são os três livros que você quer muito ler antes do final do ano? Então, eu quero muito ler aqui a A Sombra e o Vento, do Carlos Ruiz Afun. Toda a gente fala maravilhas e eu ainda não li, já o tenho aqui. Quero ler porque ele é da biblioteca e tem que o devolver, entretanto, portanto, há de ser antes do final do ano. Este também é para devolver à biblioteca, mas também quero ler antes do final do ano, porque o tema é o Natal e faz mais sentido ler na altura do Natal. Não sei se vocês conseguem ouvir, melhor não está aqui, não se calma. Que é aqui a Agatha Christie, A Aventura do Pudim de Natal. Queria ler, então, agora na época Natalícia ou perto. E, por fim, o último livro que eu quero ler antes do final do ano, porque é emprestado, não da biblioteca, mas de uma pessoa amiga e eu quero devolver, claro, o quanto antes. Está aqui todo embrulhado, porque... Eu já partilhei convosco. Gil! Tarela, pá! Isso vai ficar emocionado. Está-me a distrair. Este livro foi bem emprestado por uma pessoa que me emprestou um livro novo. Novo. Eu já partilhei com vocês a dificuldade que eu tenho de ler livros emprestados, porque tenho medo de lhes fazer qualquer coisa, não é? Esta pessoa me emprestou um livro novo. Ainda por cima é um calhama-cita, tenho medo de fazer algum vinco na lombada, alguma coisa, está aqui todo embrulhadinho. Mas pronto. É o arquipélago dos Valnet. Eu já tinha lido a vida no campo, tinha adorado. E pronto, olha, está novinho, em folha. Quem é que empresta um livro além para ler antes de ter lido, a sério? Que responsabilidade. Portanto, este é para ler com muito cuidado até o final do ano. Quinta pergunta. Existe um livro que você acha que ainda pode te surpreender e vir a ser o seu favorito do ano? Não sei. Eu estou com muitas expectativas aqui com a sombra do vento, porque toda a gente fala tão, 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 tão bem. Quem sabe não se torna um favorito. Como é a mim? Sexta e última pergunta. Você já começou a fazer planos de leitura para 2018? Comecei a fazer alguns. Não muitos, mas alguns. Olhem, quero primeiro ler aqueles livros que vos tinha falado no início. O primeiro da trilogia Milênio. O Dom Quixote. Quero mesmo ler o Dom Quixote para o ano. E acabar então outros bebés. Mais. Queria talvez acabar a saga das Pedras Mágicas, que eu já vou a meio. Se calhar para o ano acabava. Queria. Queria ler mais poesia. Queria ler mais livros infantis para a Emma, agora quando ela começar a interessar-se mais pelos livros, pelas imagens, assim. Queria ler muitos livros infantis. Queria continuar no Clube dos Clássicos Vivos. De resto, vamos, de certeza, que vou participar na Maratona, de coisas do género, mas saímos conforme forem surgindo logo, hoje nunca quero participar. Mas assim, ainda era a sugerar as restas das coisas que eu gostava de fazer. Para o ano. E pronto, terminamos. Era só isto. Este ano está a ser muito bom em termos de leituras. Surpreendentemente bom, tendo em conta, lá está as mudanças, porque a minha vida passou, tem estado a ser um ano realmente bom. Não sei quantos livros é que eu já li, também, se é parte que me interessa, mas tenho sentido que tem sido um bom ano de leituras. E espero é que para o ano seja igualmente bom, pelo menos. Então vá, vamos para a próxima. Beijinhos, tchau. Tchau. Tchau.